Gente, eu estou aqui hoje novamente para mostrar para vocês o meu pé de jabuticaba, por quê? Eu mostrei ele dia 8 de julho e finalizei o vídeo que já foi postado dia 14 de julho. Mas eu retornei aqui novamente para fazer esse vídeo, por quê? Algumas pessoas chegam aqui em casa e perguntam se compensa, se vale a pena ter um pé de jabuticaba em vaso. Aí eu resolvi filmar novamente para vocês, gente. É para vocês verem como está. Hoje é 30 de julho de 2020. Está novamente carregado, olha como vocês podem ver, né? Olha só isso, gente. Quantas jabuticaba em um só lugar. Está uma lindeza, gente. Olha só. Carregadinha. E também, gente, ele está cheio de flores novas, olha só como que está isso aqui. Cheio de flores, aberto, olha só. Ou seja, ele dá várias vezes ao ano. E cheio de botões para explodir, olha. Botões florais nele todinho, de lá de baixo, bem lá em cima. Um pouco isso, deixa eu virar. Olha, como vocês podem observar que esses butucum, esses butuquinhos tudo na madeira, gente, é botões florais. Olha só. Também. Ou seja, vale a pena, sim, ter um pé de jabuticaba em base. Além de ornamentar, né? Seu quintal, vai ter jabuticaba um ano inteiro. E elas, dessas vezes, gente, tá dando bem saudável, quando a jabuticaba tá assim, ó, novinha, nesse formato, assim, pra ser que ela tá toda caroçudizinha, assim, ó, caroçuda, é porque a jabuticaba tá bem sadia. Muitas fotos, como eu já disse antes, olha, tantos botões inflorais pra vinho, ou seja, já vai ter mais uma remessa, né, que é esses que já tá aberto, e outra remessa, que é esses que já vai abrir novamente, que ainda tá fechados, igual esses, assim, olha, esses fechados, é uma remessa, esses que abriu, é o outro, muito lindinho mesmo. Eu vou finalizar esse vídeo, gente, depois, quando elas tiverem maduras pra vocês verem. E olha quem está lá, Eduardo. E aí, mamãe, tava mimindo, mamãe, tô com choninha ainda, acordei agora, tô aqui desanimado. E aí, mamãe, tô com choninha. E aí, mamãe, tô com choninha ainda, acordei agora, tô com choninha ainda, acordei agora, né, acordei agora. meus amores como prometido voltei para finalizar o vídeo eu fiz o início desse vídeo dia 30 de julho de 2020 e hoje é 10 de agosto de 2020 voltei para finalizar ele para vocês e para mostrar como está a jabuticaba após esses dias 10 dias né gente tudo madurinha não colhi nenhuma ainda para poder deixar aqui para mostrar para vocês olha só que lindeza meus amores dizer para vocês meus amores que vale a pena sim ter um pezinho de jabuticaba em base além de ornamentar o seu quintal vocês vão ter uma fruta saudável sadia e deliciosa aí para vocês está degustando né gente como vocês podem observar meus amores ele está cheio que botou em cinza ainda muito botão em cinza para explodir flores de aberta ou seja meus amores esse pé de jabuticaba ele dá uma remessa a cada mês todos os meses ele tem uma remessa de jabuticaba como vocês podem ver eu fiz o vídeo no mês de julho eu fiz um e postei né e no mês no final de julho eu iniciei outro vídeo e estou acabando finalizando ele né gente agora dia 10 de agosto como vocês podem ver ela está bem carregadinha ainda tem jabuticaba até lá em cima não sei se vai dar para ver até aqui em cima escondido aqui vou tentar virar de cá filmar aqui de longe porque se eu chegar lá perto talvez não entre olha lá até lá em cima tem jabuticaba e ó cheio de botões florais novamente estou muito feliz com o meu primeiro pé de jabuticaba que eu que eu estou cultivando esse é o primeiro né meus amores e em vaso já falei o vaso é 80 litros é um vaso de cimento ó e ele é cultivado gente com substrato e esterco de vaca de vez em quando a minha esposa coloca alguns NPKs nele mas eu acho que ele eu não sei dizer direito depois eu vou estar perguntando para ele e ele vai deixar aqui em cima do vídeo qual os adubos ele usa aqui no nosso pé de jabuticaba não está maravilhoso meus amores lindos lindas lindas essas jabuticabinhas como vocês podem ver gente olha está uma quase empurrando a outra de tanto que está juntinha aqui e olha ali só essa espremida que gracinha dentro do tronco dele chega até espremida de tanto que deu dessa vez deu mais gente do que da outra vez que eu fiz o vídeo para vocês então gente esse foi nosso vídeo de hoje voltei para finalizar aqui o vídeo espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo aqui para o canal gente por favor deixe o seu gostei deixe os comentários para ajudar fortalecer o nosso canal e até o próximo vídeo tchau tchau